Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e agora sim cara, estamos com o verdadeiro Fortnite mobile que saiu para todos os aparelhos, que é o Rocket Royale cara, porque isso que os caras falaram aí da quinta para sexta, não sei se foi na sexta-feira, que a Epic Games realmente liberou o APK, está disponível lá no site deles né, para baixar o Fortnite mobile e tudo mais, mas cara, você precisa de um aparelho com 3GB de RAM e aí com o Adreno 530, coisa que não acontece na maioria dos aparelhos, só aparelho top desse Adreno né, ou similar, uma GPU gráfica similar a essa Adreno né, então cara, enquanto não sai, vamos realmente jogar esse rodo em todos, viu pessoal aí dos baits, resolvi fazer esse vídeo falando né, desse jogo, fazendo essa brincadeira desse bait que acabou de sair né, eu vou, já vou dar play aqui cara, se você é inscrito no canal, já deixa o like para estar ajudando a gente, se você não é cara, se inscreveu aí, ver os últimos vídeos, as lives, que a gente faz, ver se você curte, se inscreve e ativa o tal do sininho, ok, eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez, porque eu tive vários bugs aqui enquanto eu estava gravando, vou aqui dar o start e vamos ver, vamos ver como é que é o jogo cara, se você já joga o jogo, deixa aí nos comentários, vê o que você acha aí, eu achei o jogo bem limitado, apesar de eu achar que se os caras investirem mais aqui nesse jogo, eu acho que sim, a galera pode vir a jogar ele sim, principalmente a galerinha mais nova, de sei lá, 8 anos e por aí, ok, vamos dar start nessa parada aqui velho, bem, a gente já que está aqui no lobby do jogo, você pode ver que os botões de comando são muito parecidos com o Fortnite né, do Fortnite, da versão mobile e tudo mais, teve já um lagzinho aqui, não sei se vocês já viram né, e aquela cara, aqui ao invés da gente cair, dropar de um avião ou algo do tipo, a gente atravessa um portal, né, a gente tem um portal ali onde está a galerinha toda, os caras que já jogam aqui, essa parada, já estão ali, e aqui tem a contagem regressiva, o portal está abrindo, tá vendo? Eu espero que dessa vez o meu áudio no bug, cara, porque eu gravei da última vez o vídeo inteiro, 14 minutos de play e o áudio bugou, cara, fiquei tristão, pode ter certeza, vai abrir, vai abrir, vai abrir, abriu o Portation, errei, beleza, caralho, já cai com os malucos aqui, a gente tem que achar uma casa o mais rápido possível, os caras vão craftar, eu não vou craftar não, mano, eu espero não morrer, cara, porque nas outras plays eu fiz umas plays muito boas, ai caralho, acho que aqui eu sobrevivo, opa, porra, aqui é, mano, parco zero, mano, eu joguei muito, como é que é o nome? Como é que é o nome do jogo lá, porra, joguei muito Assassin's Creed no meu play 3, porra, que manja dos parco curto, caralho, ali tem uma casinha, provavelmente vai ter arma, já vou dropar pra lá, cara, Por que é que eu falo que o jogo pode ter futuro, cara, aqui, no caso, a gente lutou a Cephizone, mano, a gente não tem Cephizone, tá ligado? Então, o que acontece? Demora muito pra você, tipo, às vezes pra uma play acabar, porque o player tá lá do outro lado, tá ligado? Você não sabe onde o player tá, às vezes você nem mata ninguém, cara, ele ganha o negócio, ganha a play, tá ligado? Tem uma arma aqui, deixa eu pegar mais missão. Pode ver, cara, o bagulho é muito inspirado em Fortnite mesmo, Só que não é aquele jeito, né? Aquele jeito, pelo amor de Deus, os controles não são tão ruins, mas podem melhorar, tá? A parte que a construção também não é tão ruim, é que como eu falei, eles têm que melhorar, se eles melhorarem o jogo, acho que muita gente vai jogar isso aqui, velho. Caralho, tem uma dozeira aqui, dozeira não, cara, isso é um sniper, vagabundo. Deixa eu ver a mira da sniper aqui. Ah, tá, mano, tem que ficar segurando pra atirar. Nice. Beleza, vambora, vai. Ah, tá, esse barulho que vocês estão ouvindo é tipo um foguete, não é um foguete, mano. Esse cara imita a Fortnite com o caralho. Olha, mano, granadeixo, mano. Dá pra pegar granadeixo, não? Ah, vou trocar uma pistola na granadeixo, porra. Ah, mas dá pra pegar mais, não? E aí, porra, pega mais, pega mais. E aí, porra, aí sim. Ai, cara, já tô travadão aqui, vai. Quebra, quebra, quebra. Beleza. Tá, como eu tava falando, ó lá, pegando fogo lá embaixo, tá vendo? Isso é um negócio que dropa do céu, cai do céu. Tipo, como se fosse um meteoro. Nesse meteoro tem um craft que você pode, você vai te quebrando ele e ele vai te dando outros itens mais fortes, assim. Como se fosse umas engrenagens, sabe? Ah, tô bem de loot aqui. Torceiro pra ver se tá gravando, tá captando áudio também. Se essa parada não... Não captar áudio, eu não vou gravar esse vídeo mais não, cara. É o universo falando, não grava vídeo hoje. Ah, tá, tem mais casa ali. Caralho, mano, tem um cara ali. Já vi. Vou pegar sniper. Vou parar do vaga bunda. Caralho, é muito ruim de mirar aqui. Vou pegar uma. Parado. Não, não. Caralho, levou meu segundo todo arrombado. É que aqui, tipo, você tem que clicar e segurar, mano. É sniper. Tá bom. Quê? Porra, sniper bosta do caralho. Merchan pra variar. Cara, pra vocês tem noção, as plays que eu fiz e não deram stick bugou o vídeo, cara. Eu ganhei. Agora que eu... Provavelmente esse vídeo vai dar bom. Vai ficar legal. E eu perdi. Vocês veem que eu não vou estar mentindo. Eu vou pôr a play agora pra falar que eu ganhei, porra. Caraca, que sniper ruim, mano. Dei azar. Eu já cheguei droppando aqui, ó. Pegando uns itenzinhos lá. Deixa aqui o jogo rodando e tal. Aí já fui atrás de uma arma, papá. Caraca, eu não acredito que eu morri ridiculamente desse jeito nesse jogo, velho. E aí já achei o maluco. O maluco já sacou que eu tava da arma e já começou a vazar. Eu peguei. Fui pra cima do cabo, ó. Matei o maluco Sem colete, sem nada E o último, mano O último foi esse aqui, cadê? Aqui, eu tinha do filter aqui O último nós, eu fui buscar O itemzinho que eu tinha falado pra vocês Que esse itemzinho aqui, a gente farma ele Aí o cara chegou, acho que só faltava ele Mais um, mas no final das contas só matei ele e ganhei E venci a partida, tá ligado? Só que o que acontece, esse vídeo Ficou sem áudio, cara, eu fiquei putaço Tô gravando ele pela segunda vez Cara, eu acho que deu pra vocês terem uma ideia De como é o jogo e tudo mais O link, né, o link Do download do jogo vai estar na descrição Pra vocês que querem conhecer o jogo Se vocês já jogam, já jogaram, comentem aí Sobre o jogo, eu disse Nos outros vídeos que sim, cara, o jogo tem Um potencial, mas ele precisa melhorar uma questão Mais de mecânica, esse jogo não tem A safe zone, então fica difícil às vezes Você encontrar o último player, às vezes você termina De jogar e, mano, me achou caro Não matou ninguém às vezes, tá ligado? Eu não, tipo assim, não é tão legal Mas pode melhorar, né Já que o Fortnite tá com toda essa frescura, né Pra aparelhos mais de entrada Como da maioria do povão Como é o meu caso também Apesar do meu aparelho ser bom Ele é bem de entrada, né Enfim, cara, eu acho que ele pode dar uma melhoradinha Vamos torcer aí pro Fortnite realmente Vim aí pra outros aparelhos Pessoal em outros sites, né Pedem por uma versão lit Eu não sei se vai rolar Epic Games tá complicado, viu E é isso aí Se você curtiu o vídeo, curte o canal Curtiu a gente, cara Se inscreve, se não for inscrito Deixe seu like aí Ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Meio conturbado e tudo mais Porque o conturbado pra mim, né Que gravei, foi complicado E eu agradeço mais vocês terem assistido De novo, ficando por aqui Boa noite a todos vocês Boa noite, né Boa noite, boa noite Boa tarde Independente do horário que você está assistindo É o hábito das lágrimas Ficando por aqui É nóis Fui, viu